tema da nossa live de hoje, que é exatamente o melhor e o pior dos anos 80. Claro que esse título foi colocado de propósito exatamente para que os debiloides que acompanham a nossa live, e são muitos, fiquem com aquela coisa, ai, melhor em que, pior em que, é exatamente isso, é exatamente a respeito desse critério que eu e Paulo Barom vamos falar a respeito aqui na nossa live. É importante, primeiro, logo de cara, e muito provavelmente, eu não sei, muito provavelmente o Paulo não vai concordar comigo, evidentemente, porque isso já é de praxe, é importante a gente dizer, cara, que eu, sinceramente, eu fico, eu não vou dizer irritado, porque aí seria também um exagero, mas eu fico realmente entediado com a quantidade de gente, o Paulo pode falar isso melhor do que ninguém, porque ele lida com o público de uma maneira muito mais próxima, eu fico, assim, absolutamente entediado de ver a quantidade de gente que preza a década de 80 e sente uma saudade afetiva da década de 80, que é um negócio absolutamente impressionante, assim, e pra mim, há um exagero tão grande na valorização dos anos 80, claro que, evidentemente, que tem muita gente que é emocionalmente dependente, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, dependente daquela época que você não tinha responsabilidade nenhuma, aquela coisa toda, mas, ô Paulo, você sente que, quando você lida com o público, você sente que existe esse exagero na valorização dos anos 80, ou você acha que, na verdade, essa valorização, ela, no geral, ela é justa? Eu considero, primeiro, eu considero que a época dos 80, pra mim, é uma das épocas criativas, assim, mais fantásticas que teve dos últimos, sei lá, 40 anos, claro que também os anos 70, que estaria em meu segundo lugar de criatividade, tem de importância, só que tem muitas, inclusive eu tenho amigos, que eles ficaram realmente parados em essa década dos 80. Então, assim, uma coisa é você pensar na década que te uniu afetivamente, por exemplo, pra mim, a época dos 80, tem uma afetividade mais próxima por tudo o que eu vivenciei naquela época, mas você falou uma frase que eu nunca tinha pensado, tá? E você está muito certo. Você falou... Paulo, 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 eu estou sempre certo. Ah, sim, claro. É isso, é isso, é isso, é uma coisa que você e o Rodrigo Barth ainda não entenderam. Eu estou certo. É verdade. Sim, só essa sua cara, que isso é estranho, mas... Mas tudo bem, está certa, está certa. Está certa. Paulo, você sabe o que é o mais importante, Paulo? O que é um negócio que realmente é um mistério da natureza? O quanto, com o passar dos anos, cara, eu vou ficando mais lindo. Eu tenho certeza que um dia isso vai ser ainda estudado. Pela ciência. Pode aproximar um pouco mais, Paulo, você está um pouco longe de se reparar nisso. E, nossa senhora, ainda bem que eu te conheci há pouco tempo, então, né? Porque antes devia ser difícil. Rodrigo, Rodrigo, eu vou falar uma coisa pra você. Você acha que você me conhece há pouco tempo? O tempo que eu te conheço, você é tão chato que a impressão que dá, cara, é que eu te conheço desde 1938. Mas imagina você andando, quando você era jovem, nossa, a rua parava, né? Paulista, parava. Não, parava, parava, era uma coisa incrível. Mas, ô Paulo, você está falando de uma frase que eu disse aqui. Qual era essa frase? Sim, que é muito interessante, que era uma época que eu, por exemplo, naquela época, eu vivenci uma época que, realmente, as minhas contas ainda eram pagas por meus pais, né? Então, isso, claro que, por exemplo, por mais que eu venha de uma família que não tinha dinheiro, mas eu não precisava me preocupar. Eu comprei meus próprios vinius, sim, comi o trabalho, mas sempre estava encoberto de uma estrutura familiar, né? Isso também traz um salto do sismo no completo, entendeu? A música, como você estava vivenciando, e o salto do sismo que acontece por trás disso. Só que, hoje, eu vejo realmente gente, não estou falando de gosto, tá? Uma coisa é você gostar, ir daquela banda e tal, Mas tem gente que se vê exatamente igual, como se estiverem nos anos 80, comportamentalmente, psicologicamente, ele está nos anos 80. Então, assim, isto, sim, eu acho que, no mínimo, para ser estudado, né? Porque já se passou muita coisa. Porque sabe o que é engraçado, Paulo? Porque se você parar para pensar, você analisar o público, por exemplo, inclusive o público que nos acompanha, Você vai perceber que existe um enorme mercado, né? Vamos falar assim, de público consumidor de música no Brasil, que continua alimentando uma... Como é que eu vou dizer? Uma onda revivalista dos anos 80, Inclusive, ainda regurgitando informações culturais, você está entendendo? Buscando analisar tudo o que aconteceu naquele período. E muita gente, isso em todos os estilos, no hard rock, no pop, no metal, Muita gente continua apenas focada na produção musical, ligada a todos aqueles segmentos que aconteciam, por exemplo, nos anos 80, cara. E esse revival oitentista, é como eu disse, você percebe isso no pop, Aliás, você percebe isso não apenas no público consumidor do pop, Mas no público consumidor do heavy metal, do hard rock, Até mesmo do jazz nem tanto, assim, Mas porque, inclusive, tem muito público jazzista que considera essa fase dos anos 80 Uma fase terrível para o jazz, porque eu discordo. Mas, assim, o que eu fico impressionado é como as pessoas ainda continuam se alimentando De vários nomes oriundos daquela indústria musical e cultural dos anos 80, cara. Uma coisa incrível isso. O Barão, ele caiu a câmera, ele está só com áudio, o que parece. Aí ele precisa resolver lá. Mas estamos aqui.